Se não é a família que mais cresce nesse Brasil, olha só amigos, temos aqui o nosso rumo de cada dia, né? Olhando o calendário, hoje um episódio um pouco mais curto, por uma questão muito especial. A gente vai enfrentar a Itália, eu nem ia enfrentar, mas vou enfrentar. Vamos pegar o Santos, o Oeste, e aí o Talheres de Córdoba vai ficar por um episódio especial. Provavelmente vai ser domingo ou segunda-feira, eu estou decidindo ainda se eu posto ele domingo ou segunda. O que vocês acham? Comentem, tá? E aí, depois do episódio especial da final da Libertadores, teremos o final da temporada. Então, semana que vem teremos final da temporada e o início de uma nova. É isso mesmo, quarta temporada, segura a gente, Brasil, tamo indo. Vamos ver então, bora pegar a Itália. Tite botou o Paquetá, Lucas Paquetá já evoluiu, né? Tá mais próximo de chegar a gente, agora era o Coutinho, foi pra Neymar, agora Lucas Paquetá? De Lucas Paquetá pra Lucas do CSA? Ó, é pertinho, não é parecido. Então, assim, eu acho que a gente tá perto aqui de, talvez, jogar pelo menos o amistoso titular em algum momento. O Gabriel Jesus, que tem jogado bem, vem pro jogo. Vini Jr. concentrado, Rodrigo. Então, essa é a seleção do seu Tite, seu Adenor. Acho que tá ok o uniforme, vamos pro primeiro jogo. Tem que deixar muito like, tá? Vai sair vídeo no Futmeme, o vídeo de hoje é muito especial lá. É sobre o Mbappé, a Liga dos Campeões. Então, vai assistir depois que você assistir o Rumo ao Estrelato. Também deve sair vídeo no Luskas Games hoje. Fiquem ligados que o pai tá on. Pra você ligado na Globo, estamos no Maracanã, no Rio. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. E a bola vai rolar pro início da partida. Vai começar o jogo. Começa a partida, Brasil, com a bola. Aquela torcida, nossa, pra seleção canarinha. Olha aí, mano, o Gabriel Jesus sozinho, isolado, na frente. O Tite tem que botar a gente. Lucas e Gabriel Jesus tem uma sintonia boa, mano. Tem um entrosamento ali, mano. Primeiro tempo já foi. Foi um saco. Ninguém fez nada, mano. Que jogo ruim. Agora vamos ver se o Tite vai colocar a gente aqui no lugar do Paquetá. Tamo dentro, tamo dentro. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Bora, Gabriel Jesus. Lembrando que eu tenho que me cuidar. A gente tem uma final de Libertadores pela frente, né, Brasil? Então, sim, cara. Quero jogar aqui, quero representar a seleção, mas tenho que me cuidar. Olha isso. Quase que a Itália consegue cabecear a bola ali e fazer um gol. Cruzamento de novo. Bola pra mim. Joga pra longe. Opa, ganhei do Verratti. Segura, pai. Deixa eu passar aqui atrás. Tá muito apertado ali. Olha o Vini Jr. Dominou bem. Toca no meio. Lucas. Que bolão pode fazer. Bateu golaço. Vini Jr. Quem deu o passe antes foi outro jogador. O Vini Jr. conferiu pra gente. E assistência de quem? Brasil. Brasil. Nossa, família. Que bola, mano. A jogada foi boa demais. Tocou o hino. Cláudio Machado se emocionou. Ederson. Aplaudiu. Brasil. Olha lá. Olha o passe, mano. Dominou. E botou o Vini Jr. na cara do gol. O Vini Jr. chutou muito bem. Muito bem. Se liga, mano. De novo. Mais uma vez pra vocês. O tapa. Sensacional. E o tapa também do Vini Jr. Que foi fora do comum. 1x0. Tamo vencendo aqui, hein. Falei, Tite. Quanta gente, Tite. Qual é, mano? Tá bom. Cláudio Machado tá emocionado ainda, rapaziada. Opa. 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 Batida. Pegou. Ninguém segura esse Brasil aqui do Tite. A Itália vai tentando empate. É bola na área. Ô, louco. Que isso, hein. Deu de zagueiro. Vamos. Boa. Boa pra gente. Italiano vem aqui marcar forte. A gente já passou. Pro Lodge. Eu acho que é o Lodge aí, mano. Lucas. Pode rolar a tabela. Ah, demorou, hein, Vini Jr. O Juiz marcou falta, mas ele poderia ter soltado a bola. Lá vem o Brasil. Ah, não, né, mano. Tinha nem espaço de nada. Passa ali meio ruim. Acaba a partida. O Brasil vence. Vini Jr. marca. Lucas dá uma assistência. E não nos machucamos. Tá tudo certo. Já pegamos o nosso voo. E o Bambam volta para o Brasil. Eu acho que ele tá para o Brasil. Enfim, volta a concentrar com o elenco do CSA. Vitória apertada. Aqui o Diego Renan está ansioso para o jogo contra o Santos. Deixa eu ver a mensagem. Ok, eu quero dar uma olhadinha no calendário de novo. Deixa eu ver a proximidade dos jogos. Cara, talvez seja melhor folgar contra o Oeste. Porque o jogo contra o Talheres de Córdoba é muito próximo. Eu vou fazer isso, família. Eu vou pedir para não jogar esse jogo contra o Oeste. E aí a gente volta com tudo contra o Talheres. Vamos fazer isso, tá? Porque senão a gente vai ficar morto na final. E eu não quero isso. Eu quero muito conquistar esse título. Eu tenho que vir aqui e pedir que não queira a posição. Então no próximo jogo a gente vai ser retirado do time titular. Contra o Santos. Ó, a gente tá para cima e descansadinho. Eu sei, tá? Eu sei. Mas, cara, é melhor não arriscar depois contra o Oeste. O Santos tem um time forte. O Santos está aqui em que posição? Está em 13º. Apesar de ter um elenco bom, não tá tão bem no campeonato. E a gente tá ainda em busca de São Paulo. Sonhando com o título. É difícil? É difícil. Mas a gente não vai desistir. Bora para a partida então. Santos e CSA pelo Brasileirão. Voltamos à Vila Belmiro. Promete um bom público para o jogo. A Vila tem capacidade para 16 mil pessoas. Quase 12 mil estão no campo. É o que o Santos precisa. Ai, que bonito. E começa a partida. Vamos para cima, hein? Pô, eu quero fazer uma boa partida, mano. Para chegar com a moral lá em cima. Na final. Então vamos com tudo. Vamos com tudo. Torcida do Santos aí incentivando. Família. O CSA vai vindo. Lucas. Com certo. Opa, deu certo. Nossa. Que isso. Olha isso. Que isso. Nem o Cleber Machado acreditou. Brasil. Vamos, Etebilu. Ah, não. Tem que inserir a minha chuteira. Eu que dei um passe. Caramba. Não do 48. Mas enfim, vamos lá. Olha lá. Etebilu tocou. Lucas devolveu lindamente. E Etebilu finalizou bem. Agora ele foi engraxar a chuteira do outro ali. Não sei porquê, mano. Eu que dei um passe, Etebilu. Tá de sacanagem? Olha, Etebilu. Deixa, deixa. No treinamento eu vou te dar uns petelec para ficar ligado. 1 a 0. E começamos melhor do que eu imaginava. É isso. Precisamos dessa sintonia, dessa vibe. Chegar com tudo nessa final da Libertadores. Bola para o Lucas. Troca de passes, ó. Sim, mano. Tem muita gente aqui. A gente ganha. Traz para a esquerda. Cara, eu pensei que ia dar para cortar, mano. Seis foi bem demais. Foi esperto. O CSA tá que tá. Tá no pique PSG contra Barcelona, mano. No caso, a gente é o PSG. Lucas já gira. Demorei para passar. Meu dedo escapou aqui. Lucas vai na raça. Valeu. Tá valendo tudo. Eu não tô vendo nada. Puxa para a esquerda. Bateu! Boa jogada, mano. Tem que ir no soteu do caramba. Vai! Ai, sobrou para eles ainda. Boa. Caiu o joelho. Golaço. Pegou o goleiro. Pensei que isso é um golaço. Boa recuperação. Bola para frente. Olha o lançamento do pai. Dominou bem lá. Só vamos, só vamos. Segura, segura. Toca atrás. Tem atrás, tem atrás, filho. Vou dar opção aqui, hein. Tira bem, deu tapa. Pode devolver. Olha o CSA. Jogada linda. Lucas dominou. Bateu! Tentei fazer golaço pela jogada. Por tudo, mano. CSA vai voando em campo. Olha o que é isso, mano. Ai, Brasil um pouquinho, gente. Um pouquinho mais fraco ia no ângulo. Vai acabar o primeiro tempo. CSA jogando o fino do fino. Tô gostando. Até me preocupo um pouco. Porque aí, quando o time joga tão bem numa partida, nas próximas o time cai demais. Esse é o meu medo. Se foi. Vambora. Devolveu aqui. Passa perigoso. Tive que voltar que tava muito apertado. Lucas já controla. Já toca, Andrigo. Opa. Que isso? Que defesa. Esse goleiro tá bem. Tá bem demais. Lucas tocou no Andrigo. O Andrigo foi valente. Ganhou ali do zagueirão. O zagueirão entregou. Ele bateu como dava. O goleiro... É, o goleiro tava ali já, mas foi muito bem. Escanteio. Bola na área. Não tem jeito, cara. Esse time não faz gol de cabeça. É surreal. Em escanteio. Nossa. Olha o Santos. Vai chegando. Tem que tirar. Boa, meu time. Lucas. Toca bem. Ai, que jogada. Tô tentando chegar no meio. Calma. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Ai, perdeu no corpo. Quase roubei. Olha o Marinho. O Santos vai tentando de novo. Bora. Já tocamos de lado. Ah, não. Tocou errado. O CSA vem fazer pressão na saída de bola do Santos. O Santos saiu bem. Saiu bem. Bora. Marcação vem em cima. Olha o CSA, mano. O que o Mozart aprontou hoje, rapaziada? O que esse time tá jogando tanto assim? Eu não sei, mano. Os caras tomaram todinho. Bora. Olha o Lucas. Já roubou. Caramba. Tamo jogando muito hoje, mano. Pena que o gol não saiu. Tem mais um ataque CSA. Olha a enfiada de bola. Que bolão. Vem atrás. Eu pedi a bola mesmo. Vamos, vamos, vamos que dá. Lucas, trás pra esquerda. Que bem marcado. Gira. Fomei, 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 fomei. Tentei trazer pra perna boa pra chutar. Não deu. Sotei o dingo, hein? Tô bem. Depois perdeu. Acabou fazendo uma falta mais... Acaba a partida. Agora, agora, pita o árbitro. O CSA vence. Mano, se o São Paulo perder... Hum... Amigos, a gente vai tá ali pertinho. Foi a 36ª rodada e o São Paulo perdeu o Brasil. Meu Deus do céu. O São Paulo perdeu é um ponto de diferença. Eu não vou jogar contra o Oeste. Eu não vou jogar contra o Oeste porque eu preferi priorizar a Libertadores. Agora me bateu até um certo arrependimento. Chegamos a 22 gols da assistência na temporada. Mano do céu. Vamos ver o que vai rolar agora. Ai, tem que confiar, hein? Eu não posso esquecer uma coisa. Eu tenho que fazer o pedido, manos, pro Lucas jogar. Então eu venho aqui em posição favorita e falo fazer pedido. Show. Calendário. O CSA pegou o Oeste em casa e o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Meu pai amado. Clássico, hein, manos? Uma dessas e o Flamengo consegue. O Flamengo tá brigando ali pela Libertadores. Quarta posição, já tá bem garantido na real, né? Deixa eu ver como é que o nosso Mozart botou a equipe. Ele botou o Andrigo. Fez boa mudança aqui, manos. Andrigo no lugar do Lucas. A gente tá na reserva. Olha, talvez eu vá pro jogo, hein? Talvez a gente entre no segundo tempo. Já é o suficiente pra gente chegar um pouco mais descansado nessa final de Libertadores. Deixa eu ver aqui. A gente tá 100%? Eu acho que dá, manos. Eu acho que dá. Vamos encarar, então, o Oeste aqui no banco de reserva torcendo pro CSA. Um milagre pode acontecer. Bora. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Tô aqui com o Júnior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. E começou a partida. Vamos lá, azulão. Boa zero. A gente confia. Tá? Quem confia, comenta. Estamos chegando a metade do primeiro tempo aqui e nada, por enquanto. Nenhum dos dois times consegue fazer alguma coisa. Tá feio o jogo. Ó o lançamento. Quase. Vai acabar o primeiro tempo. A bola foi lá no guardinha lá. Tá sentadinho. Que bonitinho, mano. Descansando. Mano, tem uma mala de viagem lá. Não sei se vocês notaram. Que tá com a alça levantada lá. Por quê? Descanteio. Pedro Lucas quase. Vai acabar. Acabou. Não sei realmente se a gente vai entrar ou não. Espero que sim. Olha, estamos no jogo, mano. Estamos no jogo aqui. E o Mozart botou a gente no lugar do João Paulo. Pela esquerda. Beleza. Onde a gente começou a jogar no CSA, né? A gente foi revelado nessa posição aqui. Fala muito, casa grande. Tô falando aqui, caramba. Tá me interrompendo. Lucas. Escapa do primeiro. Nada. Bravo. 17 aqui. Vem nervoso. Bola que ficou ali. Andrigo. Ah, sabia que o Juizá sempre essas faltinhas. Nada a ver, né? Falta lá pro oeste. Vai vir bola na área. Dominou. Não deixa bater. Nossa senhora. Que perigo. Tirou bem. Tirou bem. Vamos. Vamos embora. Se manda, Lucas. Dispara. Pedro Lucas. Vai, Pedro Lucas. Bolão do Lucas. Pedro Lucas. Pode mandar no Andrigo. Ele cruza. Andrigo não alcança. Que pena. Vai pra fora. O oeste vai tentando também. Olha, lance perigoso. Todo mundo olhando. Pra fora. Ó, é aquilo que eu falei, né? O time jogou muito bem contra o Santos. Não tá jogando nada contra o oeste agora. É sempre assim, cara. Tem que vencer, caramba. Pô, a bola não chega, mano. Driblou fácil. Vai acabando o jogo aí. O time tá morto. Ó o Lucas. Bola. O Pedro Lucas. Devolveu. Pedro Lucas. Vai pra área. Vai pra área. Vai pra área. É Pedro Lucas. Ele perdeu. F demais. F demais. Ele sempre perde em momentos que é preciso. Pedro Lucas. Se confundiu ali. Se atrapalhou. Perdeu a bola. Ah, mano. Inacreditável. Vamos. Bola perigosa aqui. Consegui. Boa. Devolve no Lucas. Se manda. Devolveu. Lucas. Opa. A marcadora agora foi bem demais. Ai, caramba, mano. Era o gol da vitória, velho. Era o gol da vitória. Bola sobra com eles ainda. É aquela coisa. O time sempre entrega contra o time que tá lá embaixo. É impressionante, velho. Poxa, mano. Andrigo, faz o passe mais longo e foi bom. Se manda, Lucas. Pode bater. Pegou o goleiro. Impossível. Não. Impossível. Não é pra ser campeão brasileiro. Não dá. Aquela bola do Pedro Lucas atrás e agora esse chute forte, mano. Que isso, mano. A gente já conseguiu vencer o West alguma vez na vida? Acho que não, né? Não é possível, mano. Deixa eu ver aqui o São Paulo. São Paulo perdeu de 4x1. Meu Deus do céu. Pera aí, vamos ver o que aconteceu na tabela. Pai amado, o CSA é líder. Mano, eu não tô acreditando nisso. O CSA é líder do Brasileirão. Eu tô chocado por um saldo de gol. Olha lá, a gente tá com 19, eles são com 18. Se a gente tivesse vencido, meu pai amado, ia ser... Nossa, ia ser muito bom, mano. Não sei nem o que falar. Ia ser maravilhoso. Vamos olhar aqui o calendário, então, ó. A gente vai enfrentar o Talheres de Córdoba. Grande final. Falta um jogo. Um jogo pra acabar o Brasileirão. Então, mudamos o nosso calendário aqui. Na verdade, vai ficar a mesma coisa. Mas, depois desse jogo especial contra o Talheres de Córdoba, teremos um jogo especial também, que é a final do Brasileirão. Porque se a gente perder e o São Paulo empatar, por exemplo, eles são campeões. Então, a gente vai ter um jogo maior contra o Internacional também. Um episódio especial pra final do Libertadores. Um episódio especial pra final do Brasileirão. Bom, deixa eu ver contra quem que o São Paulo vai jogar. O São Paulo vai jogar contra o Palmeiras. Pai amado. Pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. O problema é que é o CSA, né? Então, o CSA é meio duvidoso. O Inter tá em décimo primeiro. O Palmeiras tá em quinto. Ok. Próximo episódio, final especial da Libertadores. Mas, a gente pode ser campeão brasileiro também. Imagina conquistar esses dois títulos. Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque. Inclusive, deixa eu ver se o Lucas tá inteiro aqui pra enfrentar o Talheres. Tamo inteiro. Show de bola. Valeu a pena ter descansado aí metade do jogo. Rapaziada, preparem-se que o próximo episódio vai pegar fogo. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.